Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra iniciar um novo quadro no canal que se chama... Tô inventando nome agora, gente, calma. Eu acho que vai ser reflexão semanal por enquanto. E eu decidi o que eu ia fazer porque... Bom, vocês vão entender no assunto desse vídeo, como já diz aí no título. Nós vamos falar hoje sobre potenciar. Calma que eu tô com antes de contato, eu preciso ler o roteiro. E eu não tô enxergando nada. Do coração, gente. Me patrocina com óculos novo. Meu grau aumentou. Vamos aqui pro dicionário online pra saber qual é o significado exato da palavra potencial. Potencial, suscetível de existir ou acontecer, mas sem existência real. Virtual, ou seja, um exemplo básico. Eu tenho uma mão que é saudável. Essa mão funciona. E ela tem potencial de pegar um caderno na mão. Né? Na mão. Só que eu não preciso necessariamente pegar esse caderno, entendeu? Pra provar que eu tenho potencial pra isso. Só que ela tem potencial pra isso. Então por que que ela não vai fazer isso, entendeu? Daí eu posso vir aqui. Eu não vou pegar o caderno porque senão minha focinha vai cair, gente. Vou pegar outra coisa, ó. Peguei uma fita dupla face. Ela tem potencial também pra pegar uma fita dupla face. Quantas coisas essa mão não tem potencial, hein? É bom introduzir o vídeo já falando o significado da palavra pra gente não se perder no assunto. Você que tá assistindo esse vídeo muito provavelmente tem dois braços, duas pernas e uma cabeça igual a mim. Então fisicamente nós somos iguais em potencial. Certo? Isso falando fisicamente. E é até engraçado quando alguém fala que todo homem é um estuprador em potencial. E daí vem o homem falar Ai, você está generalizando e tal sem saber o significado da palavra potencial. E é isso que quer dizer, entendeu? Você tem capacidade de fazer, mas isso não significa o que você vai fazer. Até porque acho que qualquer ser humano é um estuprador em potencial, mas não é disso que a gente tá falando agora. No subtítulo desse vídeo tá dizendo pra você não desperdiçar os seus talentos. E o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Eu tava há alguns meses no meu trabalho e daí eu comentei com um amigo meu que eu queria voltar a gravar vídeo falando, né? Além de voltar o canal pra umas vertentes mais artísticas. E daí foi engraçado que eu falei assim Ah, eu queria voltar a fazer vídeo conversando, né? Falando sobre algum determinado assunto. Mas eu tenho vergonha, né? Antes eu não tinha, mas agora eu tenho. E daí foi engraçado a resposta dele. Foi meio imprevisível porque ele olhou pra mim e falou assim Tá, então não faz. E pra mim foi tipo... E foi engraçado porque, meu, faz sentido. Se você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer a parte boa E também, consequentemente, a parte ruim. Você tem que querer fazer tudo por completo pra sair direito, entendeu? Então quando eu me deparei com essa circunstância Eu vi que eu tinha potencial pra fazer um vídeo conversando sobre algum assunto. Mas eu tinha um problema que eu tinha que enfrentar Que era vergonha. Daí eu fiquei pensando, tá? Mas agora eu quero levar o canal pra uns segmentos mais artísticos. Não tem nada a ver eu ficar falando sobre outros assuntos. Mas aí eu pensei de novo. Cara, se eu tenho potencial pra comunicação Porque eu acho que eu sou uma pessoa que consegue conversar Sobre qualquer assunto com qualquer pessoa. Então, por que que eu não vou aproveitar esse potencial, entendeu? Daí eu pensei, tá? Eu posso usar essa habilidade pro bem, entendeu? Pra falar alguma coisa que vai ser útil pra alguém. Então, concluindo esse vídeo Se hidratem. Brincadeira. O vídeo é mesmo pra você pensar naquilo que você queria fazer Que você não acredita que tem potencial pra isso, entendeu? Mas, meu, todo mundo tem Como eu disse, dois braços, duas pernas E uma cabeça que pensa Então você pode sim, de alguma forma Tentar colocar em prática, nem que seja aos poucos Aquilo que você quer começar a fazer E acha que não tem potencial pra fazer Esse é o primeiro vídeo desse quadro E vai estar rolando todo domingo Pra gente começar a se mandar bem Vendo alguma coisa que nos motive E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixa aqui seu comentário do que você tá achando Do canal agora Que eu tô voltando Tá bem desorganizada ainda Mas vai tudo se organizar Porque eu já tô aqui com as minhas planilhas em dia Eu era muito bagunçada, mas eu tô me organizando E é isso, beijos Não deixa de se inscrever no canal Já ativa o sininho E me segue no Instagram Arroba e o Miron Beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau